Meu nome é Graziele, tenho 17 anos, estou no último ano do ensino médio e estou aqui fazendo um curso de técnico de enfermagem, estou no terceiro período aqui na ANCO. Tinha gente na minha cidade que já frequentava aqui e tudo mais, aí eu fiz algumas perguntas sobre a questão da escola, como é que funciona, e elas me deram a indicação, mas nisso eu procurei aqui e teria uma atriz. Eu acho a enfermagem uma profissão muito bonita, bacana, porque é uma profissão que não é fácil, só quem está na área, só quem estuda sabe o quanto essa profissão tem valor. Eu pretendo fazer uma faculdade de fisioterapia para me dar um pé a mais, eu preferi fazer o técnico que ali vai estar me ajudando, desempenhando como é que funciona ali o esquema do hospital, porque eu quero trabalhar na área hospital a mim. Começar principalmente é pelo esforço e a boa vontade, porque não adianta querer estudar isso, aquilo e a pessoa não ter vontade e procurar o que realmente gosta. E aí